Olá, sejam muito bem-vindos ao canal We Hike USA, um canal dedicado para você, que é amante da aventura, da natureza e apaixonado por trilhas. Meu nome é Mario Henrique de Sá, moro em Los Angeles, Califórnia, e gostaria de compartilhar com vocês os belos lugares que eu tenho visitado e explorado pelos Estados Unidos. E hoje, quero te convidar para juntos viajarmos até São Francisco, pela Pacific Coast Highway, uma das estradas mais incríveis dos Estados Unidos. Margeando pela costa da Califórnia, teremos a oportunidade de conhecer belos lugares, vistas maravilhosas. Está preparado? Let's go hiking! Ok, tudo pronto? Eu acho que está faltando alguma coisa. O seu like, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque assim você vai estar me ajudando a produzir novos conteúdos, e aí eu vou te mostrar novos lugares fantásticos. Primeira parada, Ventura, uma cidade localizada na costa da Califórnia, fundada por missões, coordenada pelo padre Johnny Pedro Serra. A cidade se desenvolveu rapidamente em razão do petróleo, construção de ferrovias e da agricultura. E os primeiros colonos chegaram à Ventura após o fim da guerra civil, comprando terra dos mexicanos ou simplesmente ocupando a região. Próxima parada, a colônia dos elefantes marinhos. A colônia Pietas Blancas é a única colônia do mundo facilmente acessível, gratuita e aberta ao público todos os dias do ano. Mas a melhor época para visitar colônia dos elefantes marinhos é entre novembro e março, que é a época mais fria aqui nos Estados Unidos. Agora chegamos aos lugares mais lindos da viagem. Um lugar paradisíaco, uma cachoeira de 24 metros de altura que deságua direto na praia. Um dos lugares mais lindos que eu já vi. Te apresento, McWay Falls. Vamos caminhar pela trilha Partington Cove. Partington Cove é uma trilha localizada na beira da estrada e começa com uma descida que vai até o mar. Mas não é uma trilha de fácil localização, porque não tem nada indicando. Mas a UiHike USA esteve lá e vai te mostrar agora. A UiHike USA esteve lá e vai te mostrar. E chegando ao mar, vocês se impressionam com a beleza do local. Um paredão rochoso, o azul da água do mar, escutando as ondas batendo nas pedras e você ali, de frente para a imicidão do Oceano Pacífico. A trilha contém uma passagem, um túnel que atravessa o paredão rochoso. E quando você sai do outro lado, você surpreende com o azul da cor do mar e pode desfrutar de uma vista panorâmica incrível. A trilha contém uma passagem, um túnel que atravessa o paredão rochoso. A trilha Partington Cove não é uma trilha magnífica por causa do mar e da cor das suas águas, mas também por causa da sua vegetação, tornando-a uma trilha muito especial. Seguindo nossa viagem pela Pacific Coast Highway, percebemos o quanto ela é deslumbrante e uma das estradas mais lindas que eu já conheci. Em alguns momentos, tive que estacionar meu carro na beira da estrada para tirar algumas fotos, como essas que vocês verão. Sensacional, não? Incrível! Vamos parar na Bixby Grit Bridget, um dos lugares mais fotografados na Pacific Coast Highway. E não é por menos. A Bixby Grit Bridget foi construída em 1932 e na época foi considerada o maior arco em concreto do estado da Califórnia. E ainda hoje é considerado um dos maiores arcos em concreto de vão único do mundo. Realmente deslumbrante. E observando, você vê que foi realmente um grande desafio para a engenharia na época. Lexington Reservoir Country Park Para mim, foi uma surpresa agradável caminhar pela trilha Lexington Reservoir Country Park. Não está nos planos caminhar pela essa trilha. E eu nem a conhecia. Foi uma surpresa agradável. Em razão das obras que estavam ocorrendo na estrada, logo após passar por Monterrey, resolvi pegar uma outra estrada para São Francisco. E dirigindo por essa estrada, passei por uma imensa área verde, com um lago do lado, e imaginei, com certeza deve ter alguma trilha por aqui. E nós, que temos espírito de aventura, não podemos deixar passar. E acabei localizando essa trilha, a Lexington Reservoir Country Park. Ponto mais alto da trilha, nós temos uma vista maravilhosa, podendo avistar a cidade de San José, ao fundo. Obrigado pela companhia. Espero que tenham gostado da viagem. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Te vejo semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho